Salve, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Nesse início de noite, nós vamos dar início a esse culto. Eu creio que o Senhor marcou um encontro conosco neste lugar. E eu creio que grandes coisas Ele vai fazer. E aquele que crer, glorifique ao Senhor, se ligue com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, porque eu creio que Ele já se faz presente nesta tarde, início de noite, amém? Vamos estar orando, preparando nossos corações, as nossas mentes, nos ligando com o Senhor nesta tarde. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos, ó Deus, nos prostrar diante da Tua presença, Senhor. Perdi perdão pelas nossas falhas, iniquidades, transgressões. Pai, queremos nos esvaziar de mim mesmo e me encher do Teu Espírito, Pai. Porque nesse dia, meu Pai, eu creio que o Senhor tem liberdade. Cumpre o Teu querer, cumpre a Tua vontade. Trabalhe neste lugar, meu Pai, conforme o Teu Santo Espírito quer. Porque nesse dia de hoje o Senhor tem liberdade, meu Pai, de operar e trabalhar conforme o Teu querer. Enche este lugar, meu Pai, com Teus anjos, com a Tua presença, Senhor. Vai passeando na Arava Subiã, na Arava Show, nos quatro cantos deste lugar. Toma, Senhor, em nome de Jesus, cada uma das pessoas que estão presentes neste lugar. Pai, toma cada coração, cada mente. Tira, meu Pai, tudo que não provém do Teu Espírito e nos impede, ó Deus, de nos ligarmos contigo. Pai, porque nós queremos, meu Pai, estar alinhado, ligado com o Teu Santo Espírito. Pai, porque nós queremos, meu Pai, ter a sensibilidade de ouvir a Tua voz. Queremos ter a sensibilidade de ser dirigidos pelo Teu Santo Espírito. Lou, Espírito Santo de Deus, vai movendo, Senhor, em favor deste ministério, em favor das nossas vidas. Pai, porque eu creio que antes mesmo de nós chegarmos, o Senhor já se fazia presente neste lugar. E o Senhor que marcou este encontro conosco, o Senhor nos trouxe. Pai, então nos toma, meu Pai, diante de Ti, porque nós nos prostramos, nos redemos diante da Tua presença, meu Pai. E vai tirando, meu Pai, todo o peso, todo o julgo, todo o cansaço. Tudo, meu Pai, que impede, meu Pai, o Teu mover, o Teu querer, meu Pai, o Teu fluir nesta tarde, neste culto, Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor é convidado de honra. Entra neste lugar, na raia, lava a súria e vai fazendo o Teu querer, porque a casa é Tua, remanaga a súria. E o Senhor tem liberdade de agir e operar, meu Pai, conforme o Teu querer nesta tarde. Toma esta porta, Espírito Santo de Deus, vai acampando os Teus anjos, ó Pai. Ai, anjos que pelejam, meu Pai, em favor das vidas. Que vidas, meu Pai, venham sentir algo da Tua presença, meu Pai, a passar neste lugar. Ó, Espírito Santo de Deus, vai alcançando, meu Pai, nós consagramos essa terra de Itaguatinga. Vai alcançando, meu Pai, em nome de Jesus, os vizinhos da direita e da esquerda. Pai, onde há uma resistência, Espírito Santo. Onde há, meu Pai, algum bloqueio, alguma barreira, alguma cadeia. Vai quebrando, repla, subiando, araba, show. E vai alcançando, meu Deus, com a Tua mão forte. Alcança, meu Pai, os perdidos. Alcança, meu Pai, os oprimidos e sobrecarregados. Ai, meu Deus, que através da Tua casa, da Tua palavra, meu Pai, eles venham ser libertos, curados e transformados para a honra e glória do Teu Santo Nome. Porque na Tua palavra fala que uma alma vale mais que o mundo inteiro, Espírito Santo, e nós cremos. Vai alcançando, meu Pai, as vidas. Vai alcançando, meu Pai, as almas. Pai, nós profetizamos nesse dia de hoje, meu Pai, novas pessoas, meu Pai, sobre este lugar. Vai trazendo, meu Pai, a existência ao que não existe. Vai movendo, repla, subiando, araba, show. E vai quebrando, meu Pai, as cadeias, barreiras, impedimentos, as resistências ao Deus. Traz as vidas, meu Pai. Traz as almas, meu Deus. Vai alcançando, Senhor, com a Tua mão forte, meu Pai. Vai alcançando, meu Deus, os perdidos, meu Pai. Vai alcançando o Espírito Santo de Deus. Vai movendo, Senhor Jesus. Porque, meu Deus, eu creio que o Senhor tem o propósito neste lugar, na Araba Súria. E nós cremos, meu Pai, nas Suas promessas sobre este ministério. E nós decretamos e profetizamos nesta tarde que o Senhor vai soprar o nome da IPMA nos quatro cantos desta terra. E vidas serão alcançadas através deste lugar. E vidas serão libertas, curadas, meu Pai, através deste ministério. Vai trazendo, meu Pai. Vai movendo, Senhor. Vai fazendo algo, meu Pai, em favor deste lugar. Quebra as barreiras, quebra os impedimentos, quebra as correntes. Toda inveja, todo olho grande, toda resistência, meu Deus. Ai, no mundo espiritual, contra este lugar, meu Pai. Nós rejeitamos na autoridade do nome de Jesus. Toma, meu Pai, a vida da Bispo Avânia. Toma a vida do Bispo Fábio. Traz sobre os Teus filhos um revestimento na Araba Súria. Uma proteção, uma capacitação que vem dos céus, meu Pai. Restaura as forças, a saúde, o vigor. Tira todo o peso, todo o julgo. Na Araba Súria, na Araba Show. Toda inveja, todo olho grande, meu Pai. Tudo que não provém de Ti, meu Pai. Tudo que é contrário, meu Pai. A vida dos Teus filhos. Vai quebrando o nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Vai trabalhando, meu Pai. Porque eu creio que grandes coisas o Senhor fará através deste lugar. E neste dia não vai ser diferente. Eu creio que grandes coisas o Senhor vai operar através dos louvores. E através da palavra. Porque nós já podemos contemplar a Tua presença. Neremia, na Araba Show. Neste lugar, na Araba Subiã, na Araba Show. Vai alcançando, meu Pai, as famílias. Ai, Senhor, que estão sendo apresentadas nesta tarde. Na Tua presença. Vai alcançando, meu Pai, com a Tua mão forte. Vai entrando, meu Pai, com libertação. Com cura, com transformação. Vai quebrando, meu Pai, cadeias. Quebra as alchemas, meu Pai. Toda resistência que impede do Teu povo chegar na Tua casa. Que está amarrando, impedindo o Teu povo de vir Te servir. Que está amarrando, impedindo o Teu povo de vir Te buscar. Nós rejeitamos na autoridade, no nome de Jesus, meu Pai. Toda resistência. Toda fúria de Satanás contra estas vidas. Toda barreira, meu Pai. Vai quebrando agora, meu Pai. Traz o Teu povo para a Tua casa. Traz as vidas, Senhor. Vai trazendo, meu Deus. Porque nós cremos. Nerei, Alaba, Xô. Nerei, Manabias. E na Tua palavra fala. Ai, que é onde dois ou três reunidos em meu nome. Ali eu me faço presente. E onde o Senhor se faz presente tem sinais, prodígios e maravilhas. E nós cremos que neste dia não vai ser diferente. Ai, nós cremos que grandes coisas o Senhor fará. E eu creio que o Senhor está pelejando, Pai. Em favor deste lugar, meu Pai. Em favor de almas. Naraba, sumia, Naraba, Xô. Vai alcançando, Senhor. Que a Tua mão forte, Pai. Porque eu sou limitada. Mas o Senhor não é Naraba, sumia, Naraba, Xô. O Senhor não é ilimitado, Pai. Então alcança, Senhor. Alcança, meu Pai, essa frente, meu Pai. Alcança esse lado direito e esquerdo, meu Pai. Porque a Sua mão é grande. Vai alcançando, meu Pai. Vai alcançando, Senhor, as vidas. Vai alcançando, meu Pai, cada coração contrito, quebrantado. Ai, Derema, Naraba, Xô. Cada vida que tem a semente no coração para estar neste lugar. Vai alcançando, Senhor. Vai trazendo. Debaixo da Tua graça, da Tua proteção. Porque eu creio, meu Pai, que o Senhor está pelejando. Que o Senhor está alcançando. O Rabasubi, Andaraba, Xô. Vai alcançando, Espírito Santo. Vai trazendo, meu Pai, as almas. Vai trazendo, meu Pai, os oprimidos. Sobrecarregados, meu Pai. Porque na Tua palavra fala que o Teu fardo é suave e leve. E eu creio que nessa tarde, meu Pai, o Senhor está aliviando fardos. Júlgos, Nereia, Laba, Xô. Vai alcançando, Espírito Santo. Vai preparando este culto, este ambiente, Naraba, Xô. Porque é tudo para a honra e glória do Teu Santo Nome, Senhor. E nós cremos que não sairemos deste lugar da mesma forma. Porque eu creio, meu Pai, que é onde a gente chega. E o Senhor se passa por isso, a gente tem mudança. E eu creio que o Senhor está mudando, meu Pai. Quadro, né? Pra subir, Andaraba, Xô. Mudando histórias, páginas. Vai mudando, Senhor. Vai mudando, meu Pai. Porque o Senhor tem liberdade. E eu creio que o Senhor tem propósito, meu Pai. Através de vidas neste lugar. Vai fazendo, meu Pai. Vai cumprindo. Pai, toda resistência no mundo espiritual. Toda bandeira, Eman, Nagashou. Tudo, meu Pai, que é contrário, ó Deus. Quebra aí, Espírito Santo de Deus. Porque aí na Tua Palavra fala, quanto mais oração, mais poder. E nós estamos orando, meu Pai. Crendo no Teu poder. Crendo no Teu agir. Crendo no Teu mover. No Teu trabalhar sobre este ministério. Sobre as nossas vidas. Sobre cada projeto, meu Pai. Desta casa. Pelejando aí no mundo espiritual. Onde há uma resistência. Onde há algo, meu Pai, que está aprendendo. Emanai, Alabashou. Que está querendo, meu Pai, impedir. Ó Deus. Quebra aí. Narabashou. Nereia, Alabashou. Entrega a vitória para a Tua igreja. Entrega a vitória para o Teu povo. Que crê, meu Pai, no Teu santo nome. Entrega a vitória, meu Pai, para o Teu povo. Que vem com propósito neste lugar. Narai, Alabashou. Andarabashou. Vai entregando, meu Pai. Vai pelejando. Porque o Senhor fala. Arê, Plasúbia. Que esta peleja não teremos que pelejar. Porque o Senhor está pelejando por nós. Peleja em favor da Tua casa. Peleja em favor, meu Pai, deste ministério. Vai quebrando, meu Pai, toda a resistência. Que impede, meu Pai, de ter almas. Ai, que impede nós de frutificarmos. Tira-nos da esterilidade, da morte, da prostração. Ai, Espírito Santo de Deus. Traz as vidas. Porque nós podemos contemplar com olhos espirituais. Porque nós profetizamos e este culto vai se levantar. Ai, Nereia, Alabashou. Vidas serão alcançadas. Nereia, Plasúbia. Andarabashou. Libertas. Curadas. Transformadas. Através da Tua Palavra, meu Pai. Porque a Tua Palavra liberta. A Tua Palavra cura e transforma. Traz as vidas, Senhor. Traz as vidas, meu Pai. Levanta este culto. Nereia, Alabashou. E Andarabashou de domingo. Nereia, Alabashou. Vai dando a existência ao que não existe, ó Deus. Feleja, Narabashou. E Andarabashou. Oh, Espírito Santo de Deus. Nós clamamos por Ti. Porque sem Ti nada somos, Pai. Vai alcançando. Nereia, Alabashou. Nereia, Manabashou. Traz as vidas. Traz as sal. Vai trazendo, Senhor. Vai agindo, ó Deus. Naraba e Assúria. E a igreja que quer, aplauda o Senhor nesta noite. Glorifique ao Senhor, porque Ele se faz presente neste lugar. E nós cremos, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, que nós não sairemos da mesma forma. Nós cremos que o Senhor já está agindo, já está trabalhando. Narabashou. E nesse momento que nós vamos passar para os louvores, eu creio que o Senhor vai falar conosco através dos louvores. E eu convido o nosso colaborador, Gabriel, para estar ministrando os louvores nesta tarde. E a igreja aplauda o Senhor, amém? Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, amém, igreja? Aleluia. Louvemos ao Senhor, porque Ele se faz presente neste lugar, amém? Aleluia. Fecha os teus olhos, irmão. Se liga com Deus nesta hora, aleluia. Porque Ele quer fazer grandes coisas na minha e na tua vida. Basta somente nós crermos e ficarmos atentos à voz do Espírito Santo de Deus. Porque Ele quer fazer grandes coisas no nosso meio. Aleluia. Renda-se a Ele nesta hora, aleluia. Renda-se a Ele nesta tarde, aleluia, Jesus. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti. Pois sei que Tu tens o melhor pra mim, há um segredo no Teu coração. Ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Oh, Deus, aleluia, o Senhor está aqui neste lugar, meu querido. Renda-se a Ele nesta hora, Ele quer nos ouvir nesta tarde, aleluia, aleluia. Tua grande amor não cessa, eterno não tem fim, quão grande és Tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no Teu poder, maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. E meu Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor, eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, amém. Aleluia, Jesus. Oh, igreja. O Senhor está aqui neste lugar, irmãos. A presença dEle é real, Ele passeia, Ele paira sobre esta casa. Aleluia. Então, louve a Ele, adore a Ele, irmão. Renda o teu culto a Ele nesta tarde, porque grandes coisas Ele quer fazer na minha e na tua vida. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus, dois santos. Eu ando com meu Deus na rua. Quando chego em casa, Ele está comigo. Eu falo com meu Deus na hora de dormir e logo quando acordo, digo, eis-me aqui, sou de Jesus. Eu não abro mão da presença, do parte do pão em cada comunhão. Graças, graças por tudo sou de Jesus. Eu não posso te deixar, pois uma coisa eu sei muito bem. A tua sombra que me guarda, tua misericórdia me sustém Eu não posso te deixar, hoje uma coisa eu sei muito bem A tua sombra que me guarda, tua misericórdia me sustém Vai perdoar os meus erros e me ensina a perdoar Vem a nós teu santo reino e me ensina a amar, amar Mesmo atarefado sempre estou ligado, eu não abro mão da presença Por partir do pão em cada comunhão Graças, graças por tudo sou de Jesus Eu não posso te deixar, hoje uma coisa eu sei muito bem A tua sombra que me guarda, tua misericórdia me sustém Eu não posso te deixar, hoje uma coisa eu sei muito bem A tua sombra que me guarda, tua misericórdia me sustém Vai perdoar os meus erros e me ensina a perdoar Vem a nós teu santo reino e me ensina a amar Vem a nós teu santo reino e me ensina a amar Vem a nós teu santo reino e me ensina a amar Vem a nós teu santo reino e me ensina a te servir melhor A alegrar o teu coração, aleluia Aplauda bem forte ao nome do Senhor, amém Eu agradeço a oportunidade, passo para a nossa cooperadora Valquíria Fazer mais uma breve oração, aleluia E daremos prosseguimento ao culto Logo após a oração, aleluia Amém igreja Vamos estar colocando diante do Senhor nesse período Qual o propósito que a gente chegou neste lugar nessa noite? Porque eu aprendi que toda vez que nós viemos na casa do Senhor Nós temos que estar com propósito A gente tem que estar ligado com o Espírito Santo de Deus Porque aquilo que nós não podemos fazer Eu creio que Ele pode fazer Mas nós precisamos colocar diante do Senhor Então vamos colocar nessa noite Senhor, meu Deus e meu Pai Deus, quantas vidas, meu Pai, neste lugar Projetos, propósitos, causas sendo apresentadas diante de Ti Pai, vai alcançando com a tua mão forte, meu Pai Vai alcançando, ó Deus, onde a minha mão não alcança, Pai Por ser limitada Pai, mas só eu conheço o desejo, meu Pai É a causa de cada mente, cada coração Então vai trabalhando, meu Pai Vai movendo, vai agindo Tira, meu Pai Toda resistência, toda barreira Todo impedimento Tudo, meu Pai Que não provém do teu Espírito Meu Pai E quer dispersar, meu Pai O teu povo A tua igreja Toma, meu Pai Cada mente, cada coração, Senhor Porque nós queremos Meu Pai, estar ligado com o teu Santo Espírito E nesta noite Nós queremos ouvir a tua voz Porque eu creio, meu Pai Que só tem algo, meu Pai Para falar com a tua igreja Pai, é onde há uma resistência Quebra na autoridade Do nome do Senhor Jesus Cristo, Pai Porque eu creio, Senhor Que há poder no teu Santo Nome E nós cremos, meu Pai Que grandes coisas o Senhor fará neste lugar, meu Pai E nenhuma arma forjada vai impedir Nada, meu Pai Que não provém do teu Espírito Vai impedir E vai atrapalhar o teu povo Ver o teu querer neste lugar E a igreja que crê Aplauda o Senhor Porque eu creio Que o Senhor age conforme o Espírito Santo De Deus E eu creio que nesta noite O Senhor está movendo Ele está trabalhando conforme o querer dele E Ele fala para a igreja Estar ligado com o Senhor Porque Ele vai falar conosco Na Araba Subianda Araba Show E nós precisamos estar ligados Porque o Senhor fala na simplicidade O Senhor move e trabalha conforme o querer dele Amém? Porque na palavra do Senhor Fala que o maior sermão Eu fiquei muito Muito Não sei nem qual palavra usar Fugiu agora da mente Porque o maior sermão de Jesus Foi para uma pessoa Então o Senhor fala para nós nesta noite Que não importa a quantidade Mas sim a qualidade do culto Que nós viemos prestar para o Senhor nesta noite Amém? E eu creio que Ele vai agir Ele vai trabalhar conforme o querer dele Eu agradeço a oportunidade A igreja aplauda Glorifique Que dê o melhor culto A melhor adoração para o Senhor Neste lugar Amém? Glória a Deus Aplauda mais forte o nome do Senhor Amém irmãos? Glória a Deus Neste momento nós Teremos o momento dos dízimos e ofertas Amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia Na primeira carta A igreja de Tessalônica Primeira aos Tessalonicenses Capítulo 4 Aleluia Jesus Glória a Deus Que tu és santo Senhor Oh Jesus Primeira carta aos Tessalonicenses Capítulo 4 Amém? Versículo 9 Em diante Nos diz assim a palavra do nosso Senhor Jesus Quanto porém a caridade fraternal Não necessitais de que vos escreva Visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus Que vos ameis uns aos outros Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia Exortamos-vos porém Aqui nisto continueis a progredir cada vez mais E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos Como já vô-lo temos mandado Amém? Somente esses versículos para nossa breve meditação neste momento Irmãos Aqui Paulo instrui os irmãos da igreja de Tessalônica A permanecerem servindo a Deus Fazendo o bem Independente de qual seja a pessoa De quem seja a pessoa Por que irmãos? Porque muitas das vezes a gente pensa que A gente Retribuindo O próximo com aquilo que a gente recebe Somente A gente vai ser feliz Mas Paulo também vai instruir nessa carta A não retribuir o mal com o mal Mas pagar o mal com o bem E se nós devemos pagar o mal com o bem Muito mais devemos dar De coisas boas para aquele lugar Para aquela pessoa que sempre nos deu coisas boas Por exemplo a igreja, a casa do Senhor Quando nós trazemos aqui o nosso dízimo A nossa oferta Nós estamos demonstrando a nossa gratidão Por tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por nós Por tudo aquilo que o Senhor Jesus fez em nossas vidas Em nossos lares, em nossas famílias E mesmo irmãos que Nos nossos olhos carnais a gente não consiga ver A mudança, a transformação que Deus tem realizado em nós No nosso interior, nos nossos lares Pela fé irmãos, nós podemos enxergar Que grandes coisas o Senhor tem feito por nós E por isso nós devemos dar o nosso melhor Na casa do Senhor Às vezes irmãos Eu sei que nós passamos momentos de dificuldade Momentos de privação Mas Em momento algum Nós devemos deixar de honrar De fazer o bem A casa do Senhor De honrar a casa de Deus De trazer aqui o nosso melhor louvor A nossa melhor oferta E Paulo É interessante que ele fala Que aqueles irmãos Eles eram exemplos nisso Aí ainda assim Ele continua animando os irmãos Reafirmando aquilo que os irmãos já haviam fazendo Que era Servir ao próximo Fazer o bem Fazer aquilo que estava na mão deles Para fazer Então irmãos Nessa tarde de hoje Não retenha aquilo que é de Deus Não guarde para si Aquilo que é do Senhor Antes Traga o deposite-o no altar Porque eu tenho certeza Irmãos Que tudo aquilo que nós plantamos Aqui na terra Nós colheremos A palavra do Senhor nos diz Lá no livro de Eclesiastes Que pela manhã A gente lance a nossa semente E quando for a tarde A gente não tire a nossa mão Porque no momento certo Na hora certa Essa semente vai frutificar Porque a gente não sabe O que pode suceder No nosso dia de amanhã Mas tudo aquilo que plantamos Aqui na terra Nós colheremos irmãos Então que a gente plante o bem Que a gente plante irmãos Na casa do Senhor Na obra de Deus Porque o Senhor Jesus É quem vê E é Ele quem traz A tona A colheita em nossas vidas Amém Aleluia Aplauda o nome do Senhor Você que está com o seu envelope Amém Traga-o aqui no gasofilácio Aleluia E vamos louvar a capela mesmo Como os cristãos Faziam antigamente Aleluia Porque Deus irmãos Ele Nem sempre vai operar Através de toda uma Indumentária De toda uma organização Às vezes na simplicidade Irmãos Deus faz grandes Então Louvemos ao Senhor Amém Quem dá com alegria Lá no céu Viará Lá no céu Brilhará Lá no céu Brilhará Quem dá com alegria Lá no céu Brilhará Lá no céu Irá Brilhar Aleluia Glória a Deus Aplauda o nome do Senhor Amém Glória a Deus Santo Santo é o Senhor Irmãos Sem perda de tempo Abram suas Bíblias No livro dos Salmos Aleluia Jesus Salmo De número 91 Aleluia Jesus Só três Santos Glória a Deus Salmo 91 Todo mundo abriu? Aleluia Vamos ver Vamos ver aqui o O verso 1 Em mais alguns Amém Nos diz assim Aquele que habita no esconderijo Do Altíssimo A sombra Do Onipotente Descansará Direi do Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele Confiarei Amém Aleluia Coloca sua Bíblia no seu assento Inclina em sua cabeça Fecha os teus olhos Vamos fazer uma breve oração Amém Senhor Deus e Pai Nessa tarde nós queremos clamar Nós queremos falar contigo novamente E te pedir Senhor Deus Toma meu Pai Este culto Toma esta palavra Que será ministrada neste momento Fala aos nossos corações Meu Pai Aquilo que precisamos ouvir Em nome de Jesus Nos direciona Nos guia meu Pai Nos conduz Através da tua palavra meu Pai Que não seja eu O homem Pecador falho a falar aqui Mas que seja o Senhor Porque nós queremos Senhor Deus Que este livro frechado meu Pai Ele é somente mais de um livro Mas quando ele se abre O Senhor fala O Senhor faz O Senhor opera E é isso que te pedimos Nessa tarde Senhor Deus Faça aqui o teu querer Faça aqui a tua vontade meu Pai Pois em ti confiamos Em ti esperamos meu Pai E em ti nós cremos meu Pai E temos a nossa alegria E nós te agradecemos desde já Pela tua presença Pela tua graça Pela tua misericórdia Em nome de Jesus E a igreja Aplauda o nome do Senhor E se assente glorificando Ao nome dele Aleluia Jesus Oh Jesus Aleluia Irmãos Salmo 91 Nós sabemos que O livro dos Salmos É o livro dos cânticos de Israel Então Cada Número desses aqui Do livro dos Salmos É um cântico diferente Nos cânticos Nós temos profecias Nos cânticos Nós temos palavra de ânimo Nos cânticos Nós temos orações Tudo isso em forma de canto E O Senhor Ele fala Muito Através Desses cânticos espirituais Que estão no livro dos Salmos E não é diferente No Salmo de Número 91 Aqui O salmista vai dizer Aquele Que habita no esconderijo Do Altíssimo Descansará A sombra Do Onipotente Vamos destrinchar um pouco Desse texto aqui Para extrairmos Aquilo que Deus Quer falar conosco Nessa tarde de hoje A primeira coisa Que nós vemos É que logo no início Do Salmo É o salmista Falar Aquele Que habita no esconderijo Do Altíssimo Irmãos Quando nós lemos Esse texto aqui Nós temos que entender Uma coisa Que Todo esse Salmo Irá se encaixar Na vida da pessoa Que se dispõe Em habitar no esconderijo Do Altíssimo E o que é Esse esconderijo Do Altíssimo Irmãos Quando fala Esconderijo Do Altíssimo É um lugar Onde Deus Te guarda É um lugar Onde Deus Te livra É um lugar Onde Deus Te protege Onde o inimigo Das nossas almas Não pode nos encontrar Aleluia E onde é Esse lugar Irmãos É perto Do Senhor Jesus Pois Ali é o esconderijo Dele É aos pés Do Senhor Jesus É aos pés Da cruz Do nosso Senhor Jesus Assim como Nós louvamos Aqui nessa tarde Firme ao Deus Está o meu coração Nas tuas promessas Firme ao Deus Eu estou Aos pés Da tua cruz Aleluia E o salmista Irmãos Ele está dizendo Assim Ei Se você Descansar Se você Habitar No esconderijo Do Altíssimo Você Terá Várias bênçãos Neste lugar Aleluia E a primeira bênção Que ele nos relata aqui É que nós Teremos Descanso Aleluia Irmãos Nos dias de hoje Infelizmente O que nós mais Vemos nessa terra São pessoas Preocupadas Atribuladas Ansiosas Pelo dia de amanhã Vivendo na incerteza Sem saber O que sucederá A elas Nos dias Que virão Muitas vezes Nós vemos as pessoas Falando Não, eu preciso Trabalhar hoje Porque amanhã Eu tenho uma conta Para pagar Amanhã eu preciso Fazer isso Amanhã eu preciso Fazer aquilo Eu preciso correr Atrás Eu preciso me esforçar Não, irmãos Que isso seja errado Mas há pessoas Irmãos Que só vivem isso Há pessoas Que só vivem isso E não tiram tempo Mais para a sua família E não tiram tempo Mais para os seus filhos Não tiram tempo Mais para seus amigos Para até para si mesmos Não tiram mais tempo E vivem uma tribulação Uma preocupação Interessante, irmãos É que Deus Quando Ele criou o mundo A palavra do Senhor Nos diz que Do primeiro ao sexto dia Ele trabalhou Ele fez o que tinha Que ser feito Porém, no sétimo dia O Senhor descansou Aleluia Então, irmão Descanso é uma coisa de Deus Descanso é o Senhor Que nos dá É o Senhor Que nos proporciona Então, meu querido Minha querida Às vezes, irmão A gente fica preocupado Fica afadigado Com as coisas nessa terra Mas deixa eu te falar Uma coisa Vai para o esconderijo Do Altíssimo, irmão Vai para o esconderijo Do Altíssimo Através da tua oração Vai para o esconderijo Do Altíssimo Através do teu louvor Vai para o esconderijo Do Altíssimo Através do teu clamor, irmão Porque ali Você vai encontrar descanso Você vai encontrar paz Você vai encontrar Alegria Aleluia E diversas outras bênçãos Glória a Deus E no texto Vai se seguir Ele vai dizer Direi do Senhor Ele é o meu Deus Ele é o meu refúgio Ele é a minha fortaleza 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 Aleluia, irmãos Irmãos, quando nós escolhemos Decidimos habitar No esconderijo do Altíssimo A primeira coisa que nós temos Em nossas vidas É um altar de adoração Somente a Deus Aleluia E quando nós adoramos Somente a Deus A palavra do Senhor Nos diz que Se nós não adorarmos a Deus O pecado de idolatria Que é o não adorar a Deus Mas adorar qualquer coisa Além de Deus É semelhante ao de feitiçaria E a palavra do Senhor Vai nos dizer Que os idólatras Os feiticeiros Não herdarão O reino dos céus Então, meu querido Minha querida Uma das coisas, irmãos Uma das vantagens De escolher Habitar no esconderijo Do Altíssimo É você ter um altar De adoração Somente a Deus Em tua vida Aleluia Irmãos Quando nós decidimos isso Nós podemos dizer Tanto que ele diz aqui Direi do Senhor Direi do Senhor Uma característica de Deus Algo que Deus faz comigo Porque eu escolhi Habitar no seu esconderijo Aleluia Ele é o meu Deus Ele é o meu refúgio Ele é a minha fortaleza Nele eu confiarei Irmão Quantos aqui Temem que algo Suceda a você A sua casa Algo de ruim Aconteça com você Com a sua casa Com a sua família Levanta a mão assim Para eu te conhecer Infelizmente, irmãos As pessoas que vivem No mundo Que não servem a Deus Elas vivem dessa maneira Só vivem preocupadas, irmãos Com o dia de amanhã Com o que pode acontecer Com elas amanhã Com o que pode acontecer Com a casa delas Mas O salmista vai nos ensinar Que quando nós Habitamos o esconderijo Do Altíssimo O Senhor nos dá refúgio O Senhor nos dá fortaleza E o Senhor nos dá Confiança nele Aleluia Irmão Para que coisa melhor, irmãos? Nós temos a certeza A convicção, irmãos De que Independente De qual seja A nossa situação Agora No futuro O Senhor Estará conosco O Senhor cuidará de nós A partir do momento Que a gente escolhe Habitar Escolhe fazer A vontade dele Aleluia Para que coisa melhor, irmãos? A gente ter Essa Ter a nossa consciência Limpa Desse peso Dessa preocupação, irmãos Por saber que Deus Cuida de nós Nos mínimos detalhes Aleluia Que Ele nos guarda Do nosso inimigo Que Ele nos livra Dos laços do passarinho Que Ele nos protege Das perniciosas Aleluia Para que coisa melhor, irmãos? Então ricas bênçãos O Senhor tem para dar Para aquele Que escolhe Habitar No esconderijo Do Altíssimo E Ele diz Ele é o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele confiarei Por que eu confiarei nele? Porque Ele Te livrará Do laço Do passarinheiro E da peste Perniciosa Ele te cobrirá Com as suas penas E debaixo Das suas asas Estarás seguros A sua verdade É escudo E broquel Aleluia Irmão Aquele que decide Habitar no esconderijo Do Altíssimo Ele se apoia Na palavra de Deus, irmão Ele se sustenta Através da palavra de Deus Ele é mantido de pé Através da palavra de Deus E quando, irmão O inimigo da sua alma Vier contra você, irmão Você vai poder Combatê-lo Através dessa palavra Porque o diabo Muitas das vezes Quer lançar tristezas Ou pressões Em nossas vidas E O que nós temos Que fazer, irmãos Quando isso acontece A gente Tem que Decidir Habitar nesse esconderijo Se esconder Neste lugar seguro Aleluia E assim como Jesus fez Lá em Mateus 4 Devemos lutar Com o nosso inimigo Através da palavra de Deus Porque a palavra de Deus A verdade Assim como diz João 8, 32 Que a palavra de Deus Conhecereis a verdade Que é a palavra de Deus E a verdade Vos libertará Esta palavra É a verdade absoluta Irmãos Não há nada Que vá contra essa palavra Por isso O salmista está dizendo A tua verdade É escudo E broquel Aleluia Então quando nós Confiamos nessa palavra Irmãos Quando nós decidimos Habitar no esconderijo Do Altíssimo Confiantes na palavra Do Senhor Ele nos protege Com essa palavra Porque essa palavra É escudo E é broquel E é uma proteção Irmãos Tão poderosa Tão grande Por que irmãos Porque Nós vemos aqui A sua verdade É escudo E broquel O que que é o escudo Escudo É utilizado Para proteger o soldado Das investidas Do adversário E o que é um broquel O broquel É um escudo Só que de tamanho menor Quando o adversário Vem investir contra você Você vai poder Além de se esquivar Se proteger com o escudo Você vai ter agilidade Para se livrar Das setas do diabo Você vai saber Como agir Como proceder Irmãos Tudo isso Está preparado Para aquele que Decide Habitar No esconderijo Do Altíssimo Aleluia Aquele que habita No esconderijo Do Altíssimo Não teme Espanto noturno Não teme A seta Que voe de dia Não teme A peste Que anda Na escuridão Nem a mortandade Que assola Ao meio dia E vai seguir Dizendo Que mil Cairão ao teu lado Dez mil A tua direita Mas tu Não serás Atingido Aleluia Irmãos Quando nós Decidimos Confiar Descansar Habitar No esconderijo Do Altíssimo O Senhor Nos guarda O diabo Pode estar Destruindo Milhares De vidas Aí fora Mas quando Eu e você Decidimos Habitar No esconderijo Do Altíssimo Ele E o Senhor Jesus Nos guarda Nos protege Nos livra Aleluia O Senhor Tem irmãos Ricas bênçãos Para derramar Na vida Daquele Irmão Que escolhe Habitar Na presença De Deus Aos pés Do Senhor Jesus Aleluia E vai Seguir Dizendo Irmão Que nenhum Mal Te acontecerá Que o Senhor Vai te livrar Irmão Que o Senhor Vai te guardar Então Irmão Que nesse Dia de hoje Irmão Você tenha Convicção Disso Irmão Que independente Meu querido Da sua situação Se você Talvez Não tenha Um carro Não tenha Uma casa Talvez Você Tenha Vindo Para esse Lugar Confiando Em Deus Que o amanhã Ele vai Te garantir Irmão Não se Preocupe Irmão Somente Confia Somente Habita Irmão No esconderijo Do Altíssimo Porque Ele guarda Ele te guarda Ele te livra Ele é o teu Senhor Aleluia E se você Escolher Irmão Habitar No esconderijo Dele Ele vai Te garantir Por todos Os momentos Da tua Vida Aleluia Irmãos Quando nós Habitamos No esconderijo Do Altíssimo Além dos Grandes Livramentos Que Ele nos Dá Ele nos Capacita Para nós Lutarmos Contra o nosso Inimigo Porque vai dizer Aqui no Verso 13 Pisarás O leão E a Áspide Que é A serpente Calcarás Aos pés O filho Do leão E a serpente Ou seja Você vai Vencer O leão Você vai Vencer A serpente Aquele Que vem Te ameaçar Que vem Te atribular Que vem Te preocupar Irmão Quando você Decide Habitar No esconderijo Do Altíssimo Isso cai Por terra Porque o Senhor Irmão Ele te Dá A convicção A confiança De que O teu amanhã A tua vida Está garantida Na presença Dele Aleluia E no final E no finalzinho Do texto Ele vai Te dizer Pois Que tão Encarecidamente Me amou Também Eu o livrarei Isso é o Senhor Dizendo Ao salmista Poloei Num alto Retiro Porque conheceu O meu nome Ele me invocará E eu lhe Responderei Estarei com ele Na angústia Livrá-lo-ei E o glorificarei Dar-lhe-ei Abundância De dias E lhe mostrarei A minha Salvação Aleluia Glória a Deus Está vendo irmão A palavra do Senhor Ela é maravilhosa Ela é perfeita Porque ela Explica a si mesmo Ela se encaixa Lá em Tiago O Senhor Vai nos dizer Que Nós devemos Nos achegar A Deus E então Ele se achegará A nós Aleluia E o salmista Já no antigo testamento Ele já dizia isso Que Se ele Escolhendo Habitar No esconderijo Do altíssimo O Senhor Iria se achegar Chegar até ele O Senhor Diz aqui Porque tão Encarecidamente Me amou Eu vou Livrá-lo Eu vou colocá-lo Num lugar alto Porque ele Conheceu O meu nome Aleluia Então mais uma vez Eu digo aqui A cada um Que está neste lugar Nesta tarde Aleluia Irmão Decida Habitar no esconderijo Do altíssimo Decida Estar próximo Do Senhor Jesus Irmão Por todos os momentos Da tua vida Aleluia Mesmo Irmãos Que você Tenha as suas Responsabilidades Irmão Se esforça Para você Permanecer Perto Do Senhor Jesus Por que Porque ele Irmão É o nosso Refúgio Ele é a nossa Fortaleza Ele é a nossa Alegria Ele é a nossa Salvação Ele é a nossa Verdade Ele é a nossa Garantia Irmãos De que Naquele Grande dia Nós Estaremos Vivos Nós poderemos Viver Verdadeiramente As promessas Que ele tem Reservado Para nós No céu Aleluia Mas tudo isso Está reservado Para aquele Que escolhe Habitar Então irmão O Senhor Está disposto Irmão A te dar Grandes coisas A fazer grandes Coisas Na tua vida Na tua casa Mas Você também Está disposto A habitar No esconderijo Do altíssimo Você também Está disposto Em servir a ele Com o teu melhor Em buscar a ele Então que nessa Tarde de hoje Irmão A gente Guarde isso No nosso coração A gente Creia nisso Que Esse Deus Ele é fiel Ele é maravilhoso Ele nos guarda Aleluia E ele Pode sim Fazer muito mais Daquilo que pensamos Ou se querem Mais Basta somente Nós escolhermos Habitar No esconderijo Do altíssimo Amém Aleluia Coloque-se de pé Aleluia Glorificando ao nome Do Senhor Glória a Deus Aleluia Jesus E vamos louvar Mais um hino Aleluia Santo Santo Glória Glória a Deus Aleluia Jesus Oh Jesus Tu és Santo Fecha os teus olhos Irmão Ouve juntamente Comigo Senhor Jesus Ele cuida De mim De você Aleluia Jesus Eu preciso Aprender um pouco Aqui Eu preciso Aprender um pouco Ali Eu preciso Aprender mais De Deus Se uma porta Se fecha Aqui Outras portas Se abrem Ali Eu preciso Aprender mais De Deus Porque Ele É quem Cuida De mim Deus Cuida De mim Deus Cuida De mim Na sombra Das Tuas Asas Deus Cuida De mim Eu amo A Sua Casa E não ando Sozinho Estou Sozinho Pois Deus Cuida De mim Deus Cuida De mim Na sombra Das Tuas Asas Deus Cuida De mim Eu amo A Sua Casa E não ando Sozinho Estou Sozinho Pois Deus Cuida De mim Se na vida Não tenho Direção E preciso Tomar Decisão Eu sei Que existe Um alguém Que me Amar Ele Quer me Dar a mão Se uma porta Se fecha Aqui Outras portas Se abrem Ali Eu preciso Aprender Mais de Deus E Ele E Ele É quem Cuida De mim Deus Cuida De mim Deus Cuida De mim Na sombra Das Tuas Asas Deus Cuida De mim Eu amo Eu amo A Sua Casa E não ando Sozinho Estou Sozinho Por Sei Deus Cuida De mim Deus Cuida De mim Deus Na sombra Das Tuas Asas Deus Cuida De mim Eu amo A Sua Casa E não ando Sozinho Não estou Sozinho Pois Deus Cuida De mim Oh Jesus O Senhor Ele cuida de mim Ele cuida de você Meu querido Minha querida Creia nisso Nessa tarde Somente decida Habitar no esconderijo Dele Porque Ele tem Segurança E alegria Para cada um de nós Aleluia Aplauda bem forte Ao nome do Senhor Amém Glória a Deus Aleluia Então irmãos Que a gente decida Habitar no esconderijo Do Altíssimo Porque assim como Nós lemos aqui Nessa tarde Grandes bênçãos Grandes coisas Ele tem Para aquele Que escolhe Viver na presença Dele Viver aos pés Dele Servindo Adorando E buscando A Ele Amém Aleluia Eu agradeço A igreja A oportunidade A igreja Aplauda novamente Ao nome do Senhor Aleluia Passe para o Bispo Fábio Glória a Deus Aleluia Louvado seja Em nome do Senhor Jesus Amém Uma boa noite Para todos A paz do Senhor Eu creio que vocês Ouviram uma palavra Abençoada Hoje Deus Neste domingo Escolheu usar O servo dele Então O reino de Deus É assim Deus usa Quem Ele quer Quem se dispõe Quem quer ser usado E não só na igreja Onde nós formos Nós podemos ser usados Por Deus Conforme Os nossos dons Nossa forma de ser Não é verdade? Então Antes de encerrar O culto aqui do domingo Eu quero dizer Para todos Que Bem-aventurado É você Que persevera Em buscar o Senhor Não desista Por nada Amém Porque O Senhor Deus Ele está no controle De tudo Bom E no fim Vai dar tudo certo Então Deus mandou Dizer isso Para você Que veio aqui hoje No fim Vai dar tudo certo Eu sei que Não acontece Do jeito Que a gente Muitas coisas Acontece do jeito Que Deus quer E o jeito Que Deus quer Melhor Como diz o ditado Tem males que vem Para bem E eu sei Você sabe que é isso Muitas coisas Que aconteceram Na minha vida Que eu pensei Que era para Minha destruição Só me levar A conhecer mais A Deus Então Deus não depende De nada Para operar Até a diversidade Na vida Do servo Da serva de Deus Beneficia Amém As pessoas Que Deus escolhe Então Que Deus Abençoe vocês Eu sei que Quarta-feira Estaremos aqui Em nome de Jesus Com a campanha Da conquista Deus Deus também Tem operado Grandemente E também No domingo Escuta as 18 Deus tem Mostrado para mim Que Ele está Trazendo muito Renovo espiritual Também nos domingos A cura A paz A presença Dele O renovo Da fé Amém Porque onde Há dois ou mais Reunidos em nome Do Senhor Ele se faz presente E Deus não se faz presente Para nada acontecer Ele faz grandes coisas Amém Então Nesse momento Eu quero fazer A oração final E dizer que Tudo que você quiser Acompanhar a igreja Você cruza as redes sociais Você já sabe Que no Facebook No Instagram A gente sempre está lá Apostando o que acontece O que Deus faz Do nosso meio Então O endereço é o nome Da igreja Ou a igreja IPMA Tudo junto Você vai achar A gente lá Amém E persevera Nessa campanha De quarta Persevera Nas campanhas Do domingo Porque o Senhor Está trabalhando Por você E pela sua casa Amém Nunca duvide E diz Que Deus ouve As suas orações Deus responde O clamor Do seu povo Amém E essa semana Eu creio Que você terá Uma semana Abençoada Para a glória De Deus Vamos orar Deus nós te agradecemos Pai obrigado por tudo Pai o Senhor Falou aqui Através dos louvores O Senhor recebeu As orações Feitas neste lugar Senhor O Senhor Falou através Da palavra O Senhor Recebeu Adoração E glória Nessa tarde Nessa noite Que já se entra Senhor Nós queremos Te agradecer Por tudo Que essa porta Continue aberta Que os inimigos Caiam por terra Que o Senhor Possa nos revestir De glória Poder e unção Para continuarmos Vivendo Na sua palavra Senhor Na tua vontade Perdoa os nossos pecados Nos ajuda Senhor Nós precisamos Dependemos de ti Nós queremos Meu Pai A vida dentro Da tua palavra Essa é a nossa vontade Senhor Se há alguém Ó Deus O nosso meio triste Que o Senhor Alegre Se há alguém Que veio Meu Pai Angustiado Que o Senhor Traga conforto Ao coração Se há alguma Enfermidade física Que o Senhor Ainda cura O ministro cura Em nome de Jesus Sobre a sua vida Pai Visita a casa Meu Pai De cada um aqui Com libertação Livramento Abre as portas Ajuda Meu Pai Transforma Consola Manifesta o teu poder Que eu te peço Sobre todos nós A tua bênção E que o amor De Deus A graça De Cristo A comunhão Com o Espírito Santo Esteja com todos Você diz Amém Pode aplaudir O Senhor Jesus Amém E ore por esta casa Sempre que você estiver Orando lá Lembre daqui Nós também somos Carentes da sua oração Para que Deus Abençoe esse trabalho Que as vidas Conheçam esse lugar Que nós possamos Nos alegrar Adorar a Deus aqui E chorar Na presença de Deus E Deus Nos contemplar com vitória Amém Que Deus abençoe Em nome De Jesus